Eu sempre te falei que eu era confiável Mas o relacionamento não era algo fiável Seu ritmo tu sabe dar pra frente não desfaço Quero ela e você, quero toda do teu lado Quero ela e você, quero toda do meu lado Tua amiga tá muito luta e nunca nem tá que nem ela Olha pra mim as duas, vem jogando sapeca 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 Eu sempre te falei que eu era confiável Mas o relacionamento não era algo fiável Seu ritmo tu sabe dar pra frente não desfaço Quero ela e você, quero toda do meu lado Quero ela de você, quero rodar do meu lado Sua amiga tá muito luta e nunca nem tá que nem ela Olha pra mim as duas, vem jogando sapeca Olha pra mim as duas, vem jogando sapeca Olha pra mim as duas, vem jogando sapeca Olha pra mim as duas, vem jogando sapeca